Oi gente, tudo bem com vocês? Cês tão vendo aí que eu vou fazer progressiva com essa progressiva da Fashion Gold E aqui cês já vão ver que eu já vou tá colocando a progressiva dentro do pote, né? Deu uma atrapalhada aí, mas tudo bem, né? Cês podem ver a minha cara Não queria sair a progressiva Porque ela é bem pastosa, né? Aí eu tô tentando colocar Daí aí eu vou mostrar pra vocês como fica, ó, ela é bem grossa, né? E cês tão vendo aí, né? Que eu tô te mostrando pra vocês Daí eu já lavei o cabelo, né? Aí comecei a passar mecha por mecha na progressiva Cês vão ver aí, ó, que eu tô passando Né? Como eu tô sozinha, né? Pra fazer Geralmente eu passo o pente e depois dou uma massageada no cabelo Porque é só assim que eu consigo, né? Como eu tô fazendo sozinha Eu dividi o cabelo também, né? Cês tão vendo aí, tá dividido Aí, daí eu já tô continuando passando, né? Tô continuando passando aí a progressiva Nas mecha por mecha Se vocês perceberam aí, eu tô fazendo um pouquinho com pressa Porque eu precisava sair também Então eu dei uma apressada um pouco Então, gente, enquanto eu tô fazendo, passando mecha por mecha Eu vou falar pra vocês como que é o processo da progressiva Primeiro você lava os seus cabelos com o shampoo da sua preferência E retira o excesso de água com uma toalha Depois, gente, aplique todo o produto com o pincel e penteia em todo o seu cabelo Iniciando pela nuca Respeitando o distanciamento de 0 a 5 centímetros do couro cabeludo Depois, gente, vocês deixam agir por 60 minutos a progressiva, tá bom? E enxague o cabelo com todos os fios Depois você finaliza com escovando e pranchando os cabelos As mechas finas entre 200 a 230 graus Mais ou menos a chapinha tem que ter E vocês passam a progressiva, como eu já falei pra vocês Mecha por mecha, 10 vezes cada Aí, gente, vai tá bem prontinho do jeitinho que vocês estão vendo aqui Aqui tô quase finalizando já, gente Tô terminando de passar em todas as mechas Não sei se vocês estão vendo aí Aí, aqui, eu já lavei meu cabelo com água normalmente, né? E, gente, vocês não esquecem, tá? De passar de mecha por mecha São 10 passadas de chapinha Tem que escovar, né? Mas como eu sou sozinha, então eu não escovei Só sequei e separei as mechas pra passar a chapinha Aí eu fiz bem rápido, mas deu certo, viu, gente? Dá trabalho, mas deu certo Já é a segunda vez que eu tô usando essa progressiva já Muito boa Eu aconselho vocês comprarem Muito boa mesmo Eu gostei muito Aí vocês estão vendo aí, ó Tô quase finalizando já Aí, aqui no final do vídeo Eu vou mostrar pra vocês como ficou, né? Meu cabelo Aí vocês vão ver aí Como que ela ficou depois de pronta Estão vendo que eu tô até trocada, né? Que eu tava querendo, precisava sair Aí ficou assim, bem rápido Então eu não consegui gravar falando Porque também meu esposo não gosta, né? De aparecer no vídeo e a voz dele Então eu deixei no silencioso E fiquei só passando pra vocês verem E dei uma acelerada no vídeo também Porque senão ia ficar muito comprido Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado Tá bom? Muito obrigada por tudo E até mais Tchau 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 Eu quero mostrar pra vocês Que eu tenho que arrumar meu guarda-roupa Eu vou mostrar pra vocês Como que eu vou arrumando meu guarda-roupa Aqui, ó Meu guarda-roupa Olha a bagunça que tá Meu Deus Eu tô ficando com medo Tenho que arrumar as gavetas E meu filho tá jogando Esse monte de tazos aqui no chão E ali tá o Vitor Olá, oi, Vitor Oi E tá aqui, ó Cama desarrumada Cama desarrumada O bercinho dele Onde ele dorme também Numa bagunça só E ele tá aqui sorrindo Que ele é muito blogueirinho Mãe Vou mostrar pra vocês Eu arrumando o guarda-roupa Aí vocês veem aí, tá bom? Até mais Tchau Oi, gente Agora eu vou gravar Eu arrumando minhas bagunças Olha aqui Vem aqui, minha câmera Minha amiga Vem aqui, minha coleguinha Olha, gente A situação que tá O meu guarda-roupa Agora As roupinhas Né? E o outro Que é que liga o guiguis Mostra pra eles aqui, gente O que é guiguis Pelo amor de Deus Isso aqui, ó É que eu coloco aqui, gente Quando tá escuro Pra me olhar minhas roupas Aí eu coloquei essa luz Aqui dentro Esse que ele fala guiguis Fala oi Subi Subi Não, subi no meu guarda-roupa Não pode Aí vocês vão vendo aí, tá bom? Conforme eu vou arrumando Vocês vão vendo tudo aí Belezeira? Tchau 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 Tá ali, ó Pegou meu presente Falei pra ele Tá na mão dele Aí tem o O cara é aquela Do Veloz Frioso, sabe? Ele também tá aqui Nesse encontrinho Oi, gente Agora eu vou mostrar pra vocês Como ficou meu guarda-roupa Vem cá minha câmera Minha câmera Minha câmera man Minha produtora Ó, gente Eu dobrei as camisetas Né Aqui não tava muito desorganizado não Mas eu dei uma mexida aqui, ó Nas minhas camisetas Meus vestidos, né Que eu coloco tudo Num cabide só Meus vestidos E aqui é umas saias Que eu coloco Aí eu coloquei tudo aqui, ó Dei uma dobrada Né Tá mais arrumadinho Aí esse aqui é o meu cheirinho Que eu ponho no guarda-roupa Que realmente é muito cheiroso Eu adoro colocar esse negócio aqui Aqui tá a minha luz, né Que eu já mostrei pra vocês Minha luz de dentro do guarda-roupa Que eu coloquei Tem alguns cabides Aí eu coloco às vezes Umas cor com cor Aprendi com a minha mãe Minha mãe que põe roupa com cor Aí eu pus branca Aí depois coloquei Essa roxinha Preta É vinho essa cor, né Eu tô meia Meia míope Tem o rosinha Rosa escuro Que é rosa choque Aí tem umas Uma jaquetas aqui Minha aqui, ó Que eu coloquei tudo aqui atrás Mas tá assim Tá 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 bom Pelo jeito que eu tô vendo, né E agora eu vou dar uma organizada Aqui nesse quarto Que esse quarto tá Direto com a cabeça Pode ver que tem umas roupas aqui em cima As cobertas tá tudo bagunçada A caminha do bebê também tá bagunçada Meus cabelos também tá bagunçados E eu vou deixar tudo pra vocês verem, tá bom Até mais O que é isso? Ai meu Deus Uma barata Misericórdia Mata a barata Ai que horror Deixa eu te acolher pra ver se não tem E mais, né No vídeo eu e você gritando Não dá barata Ok, nada aconteceu Nossa, vem soltado Tá bem bonito, hein Tem que tirar isso, né? Deixa eu te acolher Quebra a cama Espera aí, eu tô mexendo na câmera aqui Deixa eu aumentar a luz Eu tô mexendo na luz Tem uma criança aqui bagunçando Fala oi, Davi Fala oi Fala oi É bagunça que não falta, gente Fala oi Oi Nossa 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 Fecha um lençol aqui Pra não ficar na minha filha Nossa Meu deve estar preto Fala Gente, o filho de vocês também fica bagunçando em cima da cama Você tá arrumando? Que o meu tá, ó Ele é o único Eu, o Victor, não é não É Olha o meu lençol que a minha filha gosta Flamingo Esse aqui é o verdadeiro, ó Por que é o verdadeiro? Porque esses é o azul e verde Aquele ali é o verdadeiro Olha aí, olha aí Olha, gente Como que a gente arruma? Me explica A gente bate assim, ó Como é que nós faz? A gente bate assim, ó Pega a cabeçada dele e bate Bate um popozão Eu vou dar um pulinho e vai a cama que tá arrumada Me diga. Espera, eu tô formando. Fala que essa cama tá arrumada. Tá arrumada. Corta! Vai, mãe, fala aí. Aí, gente, já arrumei minha cama. Minha cama está assim. Não é aquela cama exposta, mas pelo menos tá arrumadinha. Dá pra dormir, ó. Vamos fazer o teste se dá pra dormir. Dá pra dormir. Dobrou a minha lençol. Nossa, tem uma bagaceira só. Gente, eu vou dobrar o meu cobertor. Vou dobrar pra daqui a pouco dormir, né? Começou a dormir. Aí você não custa nada arrumar, né? Dá no lado, né? Lé, alé. Vamos ficar... Tem um bebezinho que tá querendo dormir já. Não vai dar pra mexer, né? Um bebezinho que tá querendo dormir. Tururu... Eu vou catar essa bagunça agora. Que bagunça? Vai, mãe. Eu vou botar o meu bobo. Tá bagunça aqui. Tem uma criança ali, ó. Ah, não. Criança jogando Free Fire. O bloco. Vou catar. Gaste a todo. Tem um bebezinho. Vamos lá.